Olá, queridos e queridas, eu sou o Pedro Paulo, gravando exclusivamente essa crônica para o canal Rei dos Reais Shows. Infelizmente, para falar de um assunto que não é muito agradável. Ficamos sabendo, através da assessoria de imprensa da mídia, que o cantor Leonardo estava na sua fazenda Talismã, onde o seu funcionário e amigo de mais de 30 anos, o Newton Passin, foi encontrado morto dentro da sua suíte. O cantor Leonardo viu que ele não acordava, viu que ele estava há muito tempo lá, muitas horas, durante a madrugada, de manhã, foram batendo a porta, infelizmente não houve nenhum sinal de vida. E aí o Leonardo pediu para dois funcionários arrombarem a porta. Arrombando a porta, o mesmo foi encontrado com dois tiros, um na mão e um na perna. Foram efetuados por uma pistola 380. A princípio, eles acharam que era suicídio. Aí a polícia civil foi chamada, a polícia militar também, e constatou que foram disparos acidentais. E ele tentou estancar o sangue durante a madrugada e não conseguiu, e veio a óbito. Passin, como era chamado, trabalhava há muitos e muitos anos no meio artístico, há mais de 30 anos, e trabalhava diretamente com o cantor Leonardo. É uma tragédia que aconteceu dentro da Fazenda Talismã, do nosso querido cantor Leonardo, que para quem não conhece, é uma das figuras mais emblemáticas da música popular brasileira. Ele fazia dupla com seu irmão, Leandro, que faleceu devido ao câncer. Foi uma tragédia também na família de Leonardo. E agora, infelizmente, aconteceu esse fatídico fato dentro da Fazenda Talismã. Nós torcemos para que a família seja confortada, para que as coisas sejam esclarecidas, e que dê tudo certo para o cantor Leonardo e para a família do Passin, né? Infelizmente, vivemos em tempos difíceis por conta de uma pandemia. As pessoas estão psicologicamente abaladas e aí acabam fazendo besteira, cometendo suicídio ou outras coisas mais. Eles arrombaram a porta da suíte, então viram que ele permaneceu sozinho. Então, descartaram a hipótese de homicídio. E agora, a linha de investigação segue na parte do suicídio. O cantor Leonardo força sucesso. Você que está assistindo o vídeo, se inscreve no canal, dá um like. Essa foi mais uma crônica aí do canal Rei dos Realtes com Pedro Paulo.